Atrevo-me a dizer que foi em 2023 que mais se ouviu falar de inovação na Sogram. E o positivo é que isso se faz não só dentro de casa, mas sobretudo no exterior. Estamos muito presentes no ecossistema da inovação e não vamos ser uma referência em Portugal, vamos ser uma referência internacional do setor. E demos passos muito fortes este ano nesse objetivo. Foi mais sobre gastar tempo juntos e trabalhar juntos com pessoas de outros departamentos. E isso é provavelmente o que eu gostei o mais. Ter a possibilidade de trabalhar com pessoas com diferentes backgrounds e conhecimentos que eu tenho. Porque você aprende e isso ajuda a abrir a sua mente e a pensar fora da caixa. Foi uma experiência bastante intensa, muito trabalho, mas muito gratificante. Tive a sorte de poder liderar uma equipa que funcionou lindamente, toda a gente colaborou imenso, toda a gente deu o que tinha e o que não tinha. E, portanto, acho que foi mesmo, a questão da equipa foi mesmo muito, muito divertida. A inovação não tem só a ver com ser criativo. É a capacidade de nós termos de executar determinadas ideias. E o que também percebi neste grupo de trabalho é que nós não conseguimos parar de dar ideias desde muito cedo, para todos os lados. Com certeza tínhamos tentado perceber melhor qual é que era o desafio, a dor, a barreira, o ganho que podíamos ter com este projeto e isso só foi feito um pouco mais à frente. O fator tempo não é o ideal, mas é interessante trabalhar com estes timings mais apertados porque temos de responder, criar e responder muito rápido. Para além da parte criativa, é muito giro participar nestes projetos, porque efetivamente podemos ser livres e na fase de dispersão e convergência é giro ver como as ideias são tão despetispares e depois acabam por afundilarem algo interessante. Mas esse processo todo de inovação é uma aprendizagem e acho que tem sido uma mais-valia para a organização. Acho que esta oportunidade de fazer parte da equipa que vai inovar e vai trazer alterações e inovações para a Sogrape faz-me sentir parte integrante desta família e contribuir ativamente para a melhoria de resultados e de continuação do negócio da Sogrape. 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 Obrigado.